E aí pessoal tudo bom com vocês bom hoje eu tô aqui com a minha prima pra te fazer um desafio muito legal o nome da brincadeira é fale qualquer coisa o jogo vai funcionar assim cada um vai falar uma palavra simultaneamente rápido quem demorar ou quem falar repetir a mesma palavra ou quem falar duas palavras vai levar água na cara seria mais chantilly vai ser água na cara bem melhor que chantilly né tudo bem na próxima a gente faz ok vamos começar cadeira mesa branco preto roxo azul azul menina tu vai ficar assim mesmo pera você vai pegar de surpresa um dois três e já tá linda vai levanta a cabeça olha aqui ele mandou até cocô ninguém mandou você abaixar a cabeça portão casa azul verde preto mãe pai opa opa eu falei opa não falou opa ai então continua troca vai eu queria levar a água na cara não porque eu entendi você falar opa azul chinelo preto verde mãe rede beto roupa é assim é é ó sag pra mim tá com o meu nariz cara como é que é que é tá bom eu tô te sugada cara vai cara portão cara 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 Não, não. Não, tá bom, sério. Eu não vou tocar, tá bom. Não sei, não sei, vai. Ali, cara, eu tô mexendo. Não sei, mas... Eu droguei água pra lá. Então vai. Rojo. Azul. Bolhas. Verde. Camisa. Amarelo. Vasco. Preto. Eu. Mãe. Maravilhosa. Preto. Ai, já tá 3x1. Eu tô mostrando aqui. Faca. Faca! Eu nunca mais faço essa brincadeira. Vai, vamos continuar. É a última rodada, tá, gente? Tá 3x1. Que é o seguinte. 3x1. Não. É. E é a última rodada. Na última rodada, o copo é cheio. Chinelo. Preto. Azul. Amarelo. Puteira. Brilho. Árvore. Cordão. Seca. Peso. Mundo. Mãe. Família. Pai. Eu. Eu. A... Que merda. Só pra lembrar pra vocês que essa garrafa não tava cheia, ela tava por aqui. Pai, então a gente não despertou muito. Tchau, gente. Curte aí a página, né? Beijo. Tchau, tchau.